Uma coisa que eu sei é que não existe nada melhor do que estar em nossa casa e valorizar o que é nosso. Por isso, as riquezas naturais do Piauí, mais uma vez, são temas dos novos empreendimentos da Construtora Boa Vista. Serra da Capivara e Delta do Parnaíba. Apartamentos com 2 e 3 quartos. Área de lazer com piscina. Na Ladeira do Uruguai. Visite o apartamento decorado na central de venda. E aproveite as facilidades de pagamento da Construtora Boa Vista. Nesse paredão você ganha sempre. Tchau, tchau.